Fala rapaziada, tudo bem com vocês pessoal? Galera, hoje a gente está aqui com o 3008, como vocês estão vendo E a gente vai gravar o vídeo mostrando todos os detalhes desse carro aqui hoje pessoal Então a gente vai mostrar ali tudo do carro detalhadamente Para vocês conhecerem o 3008 na versão GT A gente gravou esse carro aqui um tempo atrás no canal Porém na versão Griff, né? Quem acompanha o canal aí viu a versão Griff aqui em detalhes Esse carro é um carro bem legal, bem completo Ele tem muita coisa aí que a gente já vai mostrar para vocês Então fica até o final do vídeo que vocês vão conhecer todos os detalhes Começando aqui pessoal, vamos começar pelos faróis, né? Ele tem farol full LED e você consegue ligar os faróis pela chave Essa é a chave dele, como vocês estão vendo É uma chave presencial, né? Ela tem o comando de tranca, destranca e aqui para ligar os faróis Então você pressiona aqui, pressiona e segura Ele vai ligar ali os faróis São faróis full LED aí, ó E ele tem um sistema de estabilização do farol também Que é bem legal, ele mexe esses canhões aqui Então é muito interessante Inclusive está com trincadinha aqui, ó Alguém deve ter quebrado aí e não falaram nada Pessoal, vamos continuar aqui Esse carro tem algumas diferenças aí do que a gente mostrou No caso do Griff, né? Aqui na frente você já percebe a diferença Na parte de baixo aqui, ó Ele tem um black piano no para-choque Como vocês podem ver Ele tem esse black piano Fica bem mais legal, né? O outro não tem isso aí Então essa é uma das diferenças aqui Outra diferença é que ele tem também As nomenclaturas todas em black Vocês podem ver que é tudo preto Até o símbolo aqui É o tigrinho aí, né? O tigrinho Até o tigrinho aí é preto também Ele tem câmera frontal Como vocês podem ver Então tem algumas diferenças do Griff aí Mas vamos continuar aqui Que tem mais coisas também Que diferem aí do Griff Vocês podem ver que ele tem também Esse friso aqui, né? É um friso também preto Ele tem toda essa diferença Vocês podem ver que nos frisos aqui, ó Vai todo... Ao longo do carro é tudo preto Não é cromado como no 3008 Griff, né? No 3008 Griff isso aqui é tudo cromado, ó Nele é tudo black Tudo black piano aí Eu acho até mais bonito do que o cromado Eu acho mais bonito assim com tudo preto Pessoal, as rodas são as mesmas do Griff Ele tem rodas 19 polegadas Com medidas 2, 3, 5 É... 50, né? Pneus aqui 50 de perfil E é um carro bem confortável Então ele vai ter sensores aqui também Esse carro tem parque assist Então ele tem sensores por todos os para-choques aí, né? Tem bastante sensor Tem aqui, tem aqui embaixo Tem aqui também, ó Tem muito sensor Aqui tá o radar, né? Ele tem radar também Porque esse carro tem ACC Então ele tem todos esses sensores aí Pessoal, ele tem as câmeras aqui também No barabrisa, como vocês podem ver ali Mas até onde eu testei aí Ele não corrigiu as faixas Eu não sei se esse carro possui realmente aí A correção de faixa Mas se possuir Pode ser que não tá funcionando nessa... Nesse carro aqui Entendeu? Então... É... Mas ele tem ali as camerazinhas Bom, e continuando aqui Ele tem a nomenclatura da versão, né? Versão GT O retrovisor em Black Piano Ele tem um holograma aqui embaixo do retrovisor também Como vocês podem ver Eu vou colocar um vídeo noturno aí Pra vocês acompanharem Ele projeta o tigrinho O tigrinho aí mais uma vez, né? No chão aqui Então, é bem legal Eu vou colocar pra vocês a imagem noturna aí Pra vocês verem É... Continuando, ele tem chave presencial, né? Como eu falei Então eu tenho um sistema pra trancar e destrancar Aqui na... Na maçaneta Tanto do passageiro Quanto na maçaneta lá do motorista E ele tem também o rebatimento elétrico aqui Dos retrovisores Então, você destrancando aqui, ó Então você destrancando Ele rebate também Os retrovisores aí Eletricamente Esse carro possui também, pessoal O teto solar Como vocês estão vendo Ele tem teto solar panorâmico A gente vai mostrar lá Na parte interna pra vocês já já Mas tem aí, né? Tem uma maçadinha aqui, ó Não olhei isso na hora Tomara que não dê problema pra mim Porque não fui eu que fiz Aqui tá a parte traseira Ele tem discos aí Na parte traseira também, né? Tem freadiscos atrás e na frente Esses pneus aqui Não tá me parecendo Pneus originais Não é original Porque tá essa marca aqui Que eu nem nunca ouvi falar Ieada Ieada Não sei Se nem pronunciar Mas tem um desenho bonito, né? Bom E aqui tá a traseira dele, pessoal Essa é a traseira do 3008 É um carro bonitão, né? Todo Com esses detalhes Black piano Bem legal Aqui tá Novamente a nomenclatura dele Aqui esse destaque em black piano A nomenclatura aqui do Tigrin E do nome da Peugeot Tudo em black piano também Então esse carro Ele é todo escurecido, né? Vocês vão ver que tem muita coisa nele Que é Difere do outro lá Até na parte interna Ele é escurecido Bom Vamos continuar aqui Aqui no para-choque traseiro, pessoal Tem também esse detalhe em black piano Aqui tá as lanternas de neblina, né? Aqui tem uma tampinha Que provavelmente é pra puxar o carro aí, né? Pra poder parafusar aquele gancho, né? Aqui provavelmente perdeu Ele tem aqui, pessoal Umas saídas falsas aí de escapamento, né? Que é só Que é só um detalhe mesmo no para-choque Não é realmente funcional Porque a saída do escapamento Fica do lado esquerdo aqui, ó A saída real mesmo Fica do lado esquerdo Como vocês estão vendo Olha lá Então tá ali a saída Mas tem essas duas aqui Falsas Esse carro, como eu já mostrei no outro, né? Ele não tem suspensão independente Suspensão com eixo de torção mesmo ali Mas tá aí Os pneus são bem largos, né? Olha isso Bem largão mesmo Bom, galera Vamos continuar aqui Pra gente poder começar a mostrar A parte interna pra vocês, né? Os faróis e as lanternas São tudo em LED Então é full LED esse carro Tem aqui o brake light também Aqui o limpador traseiro O aerofólio todo em black piano O teto dele é preto Como vocês podem ver Todo pretão Muito bonito Então tá mostrado aqui A parte externa do 3008 Pra vocês, né? Agora a gente vai mostrar pra vocês A parte interna Começando pelo porta-malas Aqui Vamos começar pelo porta-malas Aqui Tem abertura elétrica Aqui, ó Abertura não Destravamento elétrico, né? Então você aperta esse botãozinho ali Ele destranca E esse outro botão aqui É pra você trancar o carro Então Como ele tem chave presencial Você pode apertar esse botãozinho E ele já tranca o carro Pra você também Luzes de placa em LED Tem câmera traseira E é isso aí Eu acho, pessoal Que esse carro Numa outra versão Talvez acima dessa Não sei se tem Ele poderia vir Com alguma outra coisa aqui, ó Porque tem um espaço aqui Vocês estão vendo Que tem um espaço aqui Pra alguma outra coisa Mas nesse aqui não tem Bom E aqui Tá o porta-malas Do 3008, né? É tudo bem acabado A tapa gigantesca aí, ó Olha isso É... Você não vê Nada de lá Tá aparecendo É tudo muito bem acabado Bem legal Aqui também, ó Você não vê lá Tá aparecendo em lugar nenhum Tudo Muito bem acabado E aqui Tá o porta-malas É... Eu vou colocar pra vocês A litragem desse porta-malas aí É um porta-malas Mas razoavelmente grande Não é tão grande Mas é... É legal Dá pra comportar aí Acredito que umas duas malas grandes, né? Tipo... Duas aqui Dá pra ir tranquilo Duas malas bem grandes mesmo Talvez até umas duas pequenas em cima também E vamos ver aqui na parte de baixo Que eu acho que isso aqui Você consegue melhorar Descendo aqui, ó Então você pode... É... Fazer isso Que ele aumenta mais ainda a capacidade Tá vendo? Então você consegue levar mais coisas aí Nesse porta-malas Como eu já mostrei no outro, né? Já mostrei pra vocês No outro 3008 Ele tem esses ganchinhos aqui, ó Que você pode puxar eles Que o banco lá na frente Ele deita Só que nesse aqui, pessoal Vocês vão ver que A gente puxa aqui, ó Deitou Do outro lado Não tá funcionando Olha isso, ó Provavelmente alguém quebrou o cabo aí, né? Então não tá funcionando desse lado aqui Ele tem a luzinha aqui Tem tomada 12 volts aqui também Uma tomada 12 volts, né? Tem ganchinho aí pra você Acomodar suas coisas Tem dois ganchinhos Do outro lado também tem outro ganchinho E é isso, pessoal É... Vamos ver o step aqui O step é o step temporário Aqui tá a maletinha de ferramenta, né? Pra você Tirar aí o macaco A chave de roda Essas coisas Tá tudo aí E vamos lá pra frente Pra gente poder Conhecer a parte interna Do 3008 Que tem bastante coisa legal aí Pra gente poder Mostrar pra vocês Vamos lá, então? Vamos começar pela parte traseira, né? Então começando aqui, galera Na parte traseira Na porta traseira é plástico duro Mas tem esse acabamento aqui Que é bem legal É como se fosse uma... Não é uma alcantara Mas é um material bem legal Bem assim, agradável ao toque Muito interessante Tem esse friso cromado Tem acabamento cromado aqui No puxador da porta também E uma coisa bem bacana desse carro É que ele tem o som assinado aí Por essa marca Focal Que eu não conhecia Primeira vez que eu tô vendo É nesse carro aqui Mas é sensacional A qualidade desse som Pessoal Quem já teve a oportunidade De testar aí Vai poder confirmar, né? Esse som aqui, galera É disparado O melhor som Que eu já testei aqui no canal É o melhor som Que eu já ouvi O som não distorce Em momento nenhum Então ele tem o tweeter aqui Tem os alto-falantes aqui Aqui tem o botão do vidro, né? Bem legalzinho Tem acabamento em couro aqui, ó É muito bem acabado É um carro Apesar de ser plástico aqui Ele tem um acabamento Bem legal aqui no meio E aqui, galera Tá os bancos, né? Estão os bancos aí Do 3008 Esses bancos Eles têm uma diferença Daquele outro 3008 Que a gente mostrou Então o outro Ele vem com os detalhes Aqui no meio do banco Todo em couro Esse aqui Ele já tem um material Como se fosse um alcântara Aqui no meio do banco Bem legal É um banco bem agradável Assim Apesar que esse couro aqui Da borda do banco Não parece ser tão legal Parece muito aqueles couro Do Virtus Do Nivus Da T-Cross Então parece um pouco A qualidade um pouco mais baixa Do que Aquele couro lá Que veio no Griff, né? Então No meio aqui é bem legal Mas nas bordas Não curti tanto assim É... Vamos entrar aqui Pra gente poder mostrar pra vocês Galera Vocês podem ver Que o teto desse carro É preto Olha isso Ele tem teto preto aí Então É o diferencial Desse carro aqui Dessa versão Pra aquele Griff lá Que a gente mostrou, né? O Griff ele tem teto branco Então aqui é tudo preto Inclusive até os PQPs Olha isso Ele tem LED aqui, né? Luz de LED aí Pra quem vai atrás Tanto no meio Quanto pros lados aqui também, ó Aqui tem que ligar lá na frente talvez, né? Mas tem três luzes aí E vamos entrar aqui Pra gente ver como é que é o... Como é que é o conforto aqui atrás Olha aí, pessoal É um carro Espaçoso Tô aqui com Dois dedos aqui De espaço aqui, ó O banco meu sempre é um pouco mais pra trás Mas olha isso, ó Tem espaço bem grande aqui Ele não tem túnel central Então Não tem relevo nenhum aqui, ó Não tem relevo aqui embaixo Nenhum É... Vai ter saída de ar-condicionado aqui atrás Então tem duas saídinhas aí, né? Pode fechar se você quiser Tem uma tomada de 12 volts também Aqui E tem a tomada USB Lá embaixo Duas tomadas USB pra carregamento É do tipo normal ainda, né? Não é do tipo C É... Mas tá aí E aqui, galera Em questão de espaço De altura O carro, ele tem uma altura legal Eu gostei A... É... Você não pega a cabeça no teto É... O teto é panorâmico, né? Tem esse tetão panorâmico aí, ó Olha isso Vai até lá na frente Muito interessante, né? Curti bastante aqui Agora uma coisa Me incomodou aqui Eu vou falar pra vocês Uma coisa me incomodou bastante Nesse carro aqui Que foram esses cintos aqui Pra quem vai viajar Aqui no meio Se a pessoa for andar Eu dei uma voltinha aqui no meio Tava com meu pai ali Aí eu fui testando aqui Essa parte de trás do carro E eu percebi que Quem vai viajar aqui no meio Vai muito desconfortável Porque essas pontas aqui Do travamento do cinto Pega em você E fica incomodando Então Quem viaja no meio Vai muito ruim aqui É desconfortável Até pra quem viaja na ponta Dependência aqui Fica pegando E acaba incomodando Então É um ponto negativo Pra quem vai aqui atrás Bom, mas vamos continuar E vamos mostrar agora A parte dianteira aí É... Do 3008 GT aí Pra vocês Pessoal Essa é a porta aí Do motorista Ela já tem aqui Soft touch Também com soft touch Tem aquele mesmo acabamento lá Da parte traseira Aqui tem um couro Tem mais uns As filurasinhas cromadas aqui Tá vendo? Tem muita coisa cromada Aqui estão os comandos Então tem quatro vidros elétricos Esse carro tem os retrovisores aqui elétricos Então você pode selecionar aí Pra que lado você quer regular E ele tem uma coisa bem curiosa Que é o rebatimento do retrovisor E pra rebater Você precisa puxar Isso aqui Olha isso Você puxa Rebate Puxa novamente Ele volta lá Pra posição Inicial Bom Essa é a porta Aqui tá o outro alto-falante Que daqui dá pra ver Que ele é bem trabalhado Lá dentro Tem outro Twitter aqui também Assinado aí pela Focal Como eu falei pra vocês Aqui tem uma luz Ele tem toda essa luz Como no grife O grife também tem isso aqui Ele passa aqui Vai na porta Vai lá no painel também Vocês podem ver A noite fica bem legal E aqui pessoal Tá o banco do 3008 Um dos pontos mais legais Do 3008 São esses bancos Porque ele tem muita tecnologia Eu elogiei bastante no grife Só que esse aqui Tem uma coisa a mais Vocês viram que muda Como eu falei Ele muda aqui O tipo de material Ele é como se fosse Um alcântara aqui No meio Muito legal Olha isso Com as bordas em couro Diferente do grife Ele tem esse ajuste aqui Que você pode puxar Descansa muito O joelho ali Aqui tem uns ajustes elétricos Como eu já mostrei no outro Ajustes Aquele lombar Então tá tudo aqui Ele infla o meio do banco também Tem memória Tá vendo? Você pode regular Ele tem duas memórias aqui Só que ele tem essa função aqui Que é a função Mais interessante desse banco Que é a função de massagem Pessoal Então você clica aqui Ele vai aparecer Lá na central multimídia Quer ver? Eu acho que precisa sentar no banco Pra poder funcionar Pessoal Mas já já A gente mostra pra vocês Isso aqui funcionando Bom E continuando aqui Ele tem essa soleira aqui Em aço escovada Em alumínio Com a nomenclatura Peugeot Tem as pedaleiras ali Toda em alumínio também Tudo em alumínio Descansa Pé aqui em alumínio Muito legal É um carro bem Bem trabalhado mesmo E a gente vai entrar aqui agora Pra gente poder mostrar O restante do carro Pra vocês Vou mostrar aí Vou dar partida aqui Pra poder Ligar o ar Que hoje tá um sol Aqui pra cada um Ah, só continuando aqui Pra não perder o foco do banco Você aperta aqui Esse botão Ele vai Ali pessoal Ele vai te dar Essas opções Tá vendo? Então você pode Regular aqui A intensidade Né? Ó Você pode Colocar na intensidade média A intensidade Fraca Ou desligar Né? Entendeu? Então você pode Regular o tanto que você quiser E aqui você escolhe O tipo de massagem Tá vendo? Ele tem Tá escrito em inglês Aqui eu não falo nada de inglês Então quem souber Já vai saber o que tá falando aqui É Tá aqui ó O tipo de massagem Você pode escolher esse de cima E tal Vai mudando ali Vai mostrando pra você Onde que É Quais as formas Né? Que tá fazendo É uma coisa bem bacana E tem tanto pro motorista Quanto também Pro passageiro Como vocês podem ver aqui ó Tem um botãozinho aqui Pro passageiro também Então Pros dois ocupantes dianteiros Vão ter essa massagem aí Que é bem bacana Pessoal É uma coisa bem Bem legal mesmo É um diferencial aí né É o primeiro carro que eu Que eu pego assim Que tem massagem Mas enfim Vamos mostrar aqui O restante do carro né É Essa parte aqui Não tem tanta coisa diferente Do Do 3008 Griff Mas vamos mostrar Aqui tá o sistema Pra você desligar ali A assistência de faixa dele né É Ele só indica Pelo que eu percebi Pelo menos nesse carro aqui Ele não corrigiu Pessoal Eu acho que ele corrige Mas nesse carro Eu acho que deve estar Com problema É Mas você pode desligar aqui A assistência de correção de faixa Aqui tá o sistema de alarme né Pra você desligar o ultrassom Interna aqui dentro E aqui tá o sistema E aqui tá o sistema pra você É No caso Travar as portas traseiras Aquela trava de criança Ela ao invés de ser manual Ela é elétrica E você pressiona aqui ó Você já trava lá atrás Então Se fizer essa aqui Você já não abre mais aqui por dentro Ó Tá vendo Já não abre mais por dentro Que é bem legal né Esse carro Ele é bem bacana É bem tecnológico É Aqui no volante A gente vai ter Comando dos faróis né Aqui pra você ligar Farol de neblina Tá vendo Ele tem farol de neblina Traseiro né Então você pode ligar É Lanterna de neblina na verdade Não é farol Ele tem as lanternas de neblina ali Então você Pra você ligar Gira aqui dentro ó Aqui tá o sistema de faróis né E aqui tá o sistema do piloto automático Adaptativo Então Nessa alavanquinha Você controla tudo aí É Aqui embaixo Tá o piloto automático Você gira essa rodana aqui ó Tem o limitador E você pode desligar também Deixando no off É Aqui atrás Tem os botões aí Pra você É Aumentar ou diminuir a velocidade né Dá pra poder fazer isso por aqui É Aqui esse botãozinho Pra você selecionar a distância Que você quer ficar Do carro da frente Então Seleciona por aqui É Tem um botãozinho aqui Que você dá pausa E aqui pra você gravar a memória Pra poder voltar pra mesma Velocidade de novo né É Aqui tá os pedaços shifts Que eu já mostrei Então esse carro tem os pedaços shifts aí né Bem bacana Controle do volante É bem básico Parece o mesmo volante do 208 né Apesar de que Nesse aqui Tem a nomenclatura GT Que não tem no 208 Mas o volante parece ser O formato assim É o mesmo do 208 Botão de volume Botão pra você mudar ali O formato do painel Então você vai girando aqui ó Ele vai mudando ali o formato Olha isso Ele vai Pra modo de condução Então tem vários modos ali ó Você pode deixar nesse formato Onde que o conta giro O conta giro vai ficar dessa forma Eu vou mudar o carro de lado aqui pessoal Pra poder enxergar melhor Então pessoal Então vai mudando ali os modos Como eu falei pra vocês É Você vai ter Modo de condução Navegação Uma coisa legal Desse carro aqui Já vou mostrar pra vocês Esse carro tem uma coisa muito bacana pessoal Muito legal mesmo Olha isso Ele Você consegue jogar o conta giro e tal Velocidade analógica né Tem várias coisas aí Uma coisa legal Que esse carro tem pessoal É Eu vou mostrar pra vocês aqui Quando você joga no modo mínimo ali Esse carro tem um modo De mapa Então você pressiona aqui ó Você pressiona Esse botão Ele Ele Te dá ali Ele tem um mapa integrado Na central né Sem precisar estar conectado com o celular E esse mapa Ele é espelhado No painel Então Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver se é nesse modo Aí pessoal Ele é espelhado no painel Então ali ó Fica todo o percurso Um exemplo Você quer jogar aqui A gente tá aqui no shopping Vamos colocar aqui Sei lá Guarapari Por exemplo Ele vai fazer um cálculo ali E já vai dar pra gente ali Todo o traçado Tá vendo Bem no painel Pra você não precisar tirar No caso a visão daqui ó Pra colocar a visão aqui No painel mesmo ali Você consegue enxergar Tudo Já todas as direções Isso é bem bacana Não tem no grife né O grife ele não vem Uma coisa que muda também no grife Essa central multimídia Ela não é desse tamanho no grife Ela é mais pequena aqui ó Esse aqui Vem uma central um pouco maior Então Essa é a diferença Do que a gente testou aí né E tá aí Uma coisa bem bacana Então nesse botão Você vai mudando ali Pra poder mudar os modos do painel Desse outro lado aqui pessoal A gente muda as músicas No caso Se você tiver conectado Um bluetooth Alguma coisa assim O CarPlay Android Auto e tal Você muda as músicas por aqui Ou então as faixas de rádio né Você pode memorizar ali Uma estação de rádio Ou então se você quiser jogar aqui Pro rádio Um exemplo Vamos fazer rapidão aqui Olha isso ó Você vai mudando Você salva ali As estações E vai mudando aqui Por essa rodana Então basicamente é isso Esses botões aqui pessoal É mais se você tiver conectado O bluetooth aí Pra poder comodá A lista de telefone E outras coisas né No caso esse aqui Esse aqui é pra mudar ali Os modos e as fontes né Um exemplo Se tá aqui A gente tem aqui somente No momento A fonte de rádio e bluetooth Então você muda Por esse botão aqui Bom Explicada aqui A parte do volante Vamos aqui pra parte Do console central Que é um show Nesse carro aqui né É um console bem bonito Olha isso Ele tem aqui O encosto de braço Tem os porta copos aqui Tem todo esse console aqui né Que se encaixa com o painel ali É esse painelzão Que vai até lá na frente ó Já se encaixa com a porta Então é bem bacana É um painel que Que é muito bonito Olha isso É um painel bem bacana mesmo É E aqui a gente tem Algumas Algumas funções né Por exemplo A gente tem o drive mode Que é pra você mudar O modo de condução né Então você pressiona aqui Você joga no modo eco Como vocês estão vendo ali ó Modo eco Modo normal E modo esporte Que no caso Eu até descobri aqui A parte nesse carro aqui De colocar no modo português Do Brasil né Não português de Portugal Que ficava desporto ali Então eu já mudo ali A coloração Como vocês podem ver ó Fica tudo vermelhinho Bem bacana Aqui a gente vai ter O freio de mão eletrônico Nesse carro aqui Ele tem todo um black piano aqui né Como no outro também E tá aqui esse câmbio Que é um mancho aí Bem bacana né Parece um side stick aí Dos Airbus Bem bacana mesmo E aqui tá a trava Desbloqueio do câmbio O botão de parque E aqui pra você jogar Você pressiona a trava E joga aqui pro D Tá vendo Joga pro neutro E joga pra ré Esse carro tem câmera de ré também Com as linhas aqui Pra poder mostrar o tracejado né Tem a câmera frontal Então ele consegue fazer Essa mesclagem das duas câmeras Pra você enxergar Tanto a frente Quanto a traseira E você girando aqui ó Ele te dá um Um traçado ali De onde que o carro vai passar É Você pode mudar aqui Os modos de câmera Tá vendo Colocar o modo zoom Modo automático Tem vários modos aí Que você pode utilizar O modo 180 né Que ele faz uma combinação aí De câmera Muito bacana É Aqui a gente tem o botão De start stop Esse carro pessoal Tem carregamento Por indução também Então Ele tem o carregamento aqui Por indução Tem uma tomada USB Ali embaixo Tem uma tomada 12V Também aqui E É isso aqui Nessa parte vai ser isso Aqui galera A gente tem aqueles mesmos botões lá Do 3008 GRIF É a mesma coisa O que difere vai ser No caso A parte de Navegação né Que ele vai ter realmente No GRIF Não tinha Se apertava aqui É Não Não ia pra função né Nesse aqui você pressiona Ele vai diretamente ali Pra função De mapas No caso Navegação Muito bacana Então aqui Tá todas as funções Pra você ir pro modo de aplicativos Pra você ir direto pro telefone Pra você Ir direto lá Pro Pro modo de configuração Ele tem a comutação automática Dos faróis alto né Então Ele faz Essa troca automaticamente Bem legal Então tem várias outras coisas Que você pode configurar Sensores De ponto cego Você desligar o controle De tração né Por aqui É Tem muita coisa aqui Que você pode configurar Tem esse sistema De checagem Das pressões dos pneus né Pra você Quando você Calibrar os pneus Você vem aqui E zera isso É Tem muita coisa bacana Aí que você pode No caso Configurar Pressionando essa tecla Aqui Tem outra coisa também Que é os parâmetros Do veículo né Você pode clicar aqui Então você pode Configurar diretamente No caso A parte de estacionamento A parte de faróis Tá vendo É Você faz toda Essa configuração Diretamente aqui Tá vendo Pro uso ambiente E tal Segurança Essas coisas todas aí Tem muita coisa Nesse carro Você pode personalizar Por aqui É Sistema de climatização Então Você pressionando aqui Você já vai direto Pro sistema de climatização É E ele Ele Essa tecla É somente pra ativar Todo o sistema Toda a configuração Do sistema É toda pela tela Ele não tem Botão aqui Dedicado pra você Por exemplo Aumentar a temperatura Diminuir a temperatura Ele tem alguns Botões físicos aqui Pra você ligar Por exemplo A recirculação É O desembaçador traseiro Não O dianteiro no caso né O traseiro tá aqui Então vai ter esses botõezinhos aqui Somente pra isso Agora a questão de Aumentar a temperatura Diminuir a temperatura É tudo na tela Aqui ó Ele é um ar de duas zonas Então você pode aumentar Tudo por aqui É Na tela mesmo Entendeu Então é basicamente isso Aqui vai pro modo de música Então como eu já expliquei Aqui tá no modo de rádio Você pode Parear o seu telefone E vir aqui em fontes Escolher O bluetooth né Pra você utilizar Ou então É uma coisa Chata nesse carro aqui É que ele não tem Pareamento Pessoal De carplay E android alto Sem fio Então Você precisa conectar O cabo Naquela Naquela Naquele Naquela Tomadinha USB ali Pra você utilizar aí O android alto Ou carplay Desse carro Então É uma parte Chata disso aqui né Dessa central Tá explicado aqui Aqui embaixo Tem mais algumas Coisinhas legais né Que é pra você Ativar o aquecimento De banco Tem três níveis Então você pode Selecionar aqui Tem também pro passageiro Então tá aí Três níveis Aqui tá o botão de volume Muito bacana Ele tem esse acabamento Aqui pessoal Esse acabamento É Como se fosse de Alcântara também É um tecido eu acho Eu não sei qual que é o tecido Pessoal Mas é um tecido bem legal É É todo soft touch Painel É um painel muito bacana mesmo A gente tava esquecendo De mostrar aqui né Ele tem também aqui O sistema pra você Desligar a LED Tá vendo ó Se você não gostar Dessa LEDzinha Que tem embaixo Aqui do painel Tiver te atrapalhando Você pode desligar aqui Tá vendo Esse botãozinho Outro botão aqui Pra você ver É Quanto tempo que falta Aí pra fazer manutenção Então tá ali Já Bem fácil pra você Achar né É Pessoal Eu acho que aqui A gente mostrou tudo E ele tem também Uma luzinha aqui ó No outro não tinha Esse aqui vai ter a luzinha Nos porta copos Então Bem bacana Eu acho que no outro tava estragado Ele tem aqui também Uma geladeira Pessoal Uma geladeira Bem grande Eu vou tentar tirar Minhas coisas daqui Pra mostrar pra vocês Geladeira muito grande Mesmo É Pra vocês verem Que tem tanta coisa Aqui dentro E ainda tem mais espaço É uma geladeira Que ela utiliza No caso O sistema de Climatização do ar-condicionado Pra poder manter aqui Refrigerado né Não é bem uma geladeira É só uma coisa Pra manter um pouco Mais frio né Aqui dentro E é muito grande Isso aqui Muito bacana mesmo Aqui você tem Essa paradinha aqui ó Que você pode colocar Você pode colocar Ela aqui Deixa eu ver se eu consigo De algum jeito Você pode encaixar ela aqui ó Agora eu não lembro Como pessoal Mas acho que é mais ou menos assim Você encaixa ela Ou assim Não lembro agora Sei que você encaixa ela aqui Pra você colocar uma chave né Uma coisa Pra ficar mais fácil Pra você Encontrar Então ele Você aperta um botãozinho Ele sai Você pode fechar assim É tipo BMW Parece muito com BMW Ele tem também Retrovisor Fotocrômico Como vocês podem ver Com a borda Parece infinita né Olha isso Muito bacana viu Bem bonito esse retrovisor Coisa legal que ele tem É isso aqui pessoal Ele mostra no caso Que só tem eu De ocupante no carro Ele mostra Tá vendo Que eu tô sem cinto Então se tivesse Mais gente aqui ó Olha Eu coloquei a minha mão aqui Ele tem um sensor No banco né Então apertando aqui ó Ele já vai É Entender que tem Alguém no outro banco Tá vendo Tirei a mão Ele Ele já sumiu Ali a luzinha Então é pra Te dizer Quantas pessoas Tá sem cinto no carro Isso é bem bacana Aí se você não quiser Tomar multa né É Às vezes os Catarrentos né Falar igual o Xenão Os catarrentos Às vezes não tá usando cinto Você consegue ver por aqui Aqui tá as luzes né Luzes do teto Tudo em LED Tá vendo Luz central Bem bacana E aqui tá o comando Do teto solar pessoal Esse carro tem teto solar também né Que tá cortininha Então você pode Fechar a cortininha Olha isso Então você fecha a cortininha Por aqui Nesse botão Se você quiser abrir Um toque Ela abre também ó Olha isso Ele tem luz aqui também No teto ó Como vocês podem ver Tem a luzinha no teto Bem bacana também É E pra você abrir o teto Pressione uma vez Ele já abre também O teto ali Até a metade né Já abre até a metade aí Pra você Contemplar Olha isso Que pôr do sol legal Muito bacana né Pessoal Nos parasols aqui Vai ter iluminação Outro parasol Também vai ter iluminação Como eu falei pra vocês O teto dele É todo preto É todo preto aí Muito bacana E agora A gente vai conhecer lá A parte Do motor Do 3008 né Vamos lá Gravar pra vocês ali O THP 1.6 Você Abre aqui a A tampa Do motor E vamos lá conhecer Uma coisa bacana galera Deixa eu ver se eu consigo ver aqui É Esse carro Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Esse carro pessoal Ele Ele sai a água Se eu não me engano É no próprio limpador Não Ele não tem esguicho de água Vamos testar isso aqui agora Agora A água Ela sai no próprio limpador Olha isso Vamos jogar água no vidro Vamos jogar água no vidro aqui ó Olha pra vocês verem Ela sai É O esguicho fica no próprio limpador aqui ó Então isso é bacana né Porque Evita de arranhar o vidro Já sai jogando água Muito interessante Eu tava curioso com isso Resolvi dar uma olhada aqui agora Precisamos de um helicóptero também Pra fazer um test drive aí Quem tiver Algum na garagem aí Quiser É Quiser Disponibilizar A gente tá Se tiver algum na garagem aí Que quiser disponibilizar A gente tá aceitando aí Aceitando tudo aqui Tudo que tiver motor A gente testa Pessoal Esse é o THP Quatro cilindros né Quatro bobininhas aí ó Aqui tá o sistema de óleo Ah rapaz Uma coisa curiosa Vou desligar ali o motor Porque eu fiquei curioso com uma coisa Teve um amigo meu Que falou que o 208 É A vareta do óleo Fica na tampa do óleo Será que esse aqui também é assim Vamos ver agora Não Esse aqui não é Esse aqui A tampa de óleo É Só a tampa de óleo mesmo Não é vareta não A vareta do óleo aqui ó Olha isso Aqui tá a vareta do óleo E aí tá o óleo do 3008 Vou colocar de volta lá Vai lá Vai Pessoal Esse é o THP 1.6 né Não tem muita coisa o que mostrar É um motor Que vai em vários carros aí Como na BMW 118 É Tem outro carro também Que usa esse motor Se eu não me engano O C4 Cactus É o Nossa Eu esqueci a versão agora Tem um Shining Acho que é o Shine Alguma coisa assim Que usa esse motor também Então é um motor bacana É Eu acho que alguns carros Devem andar muito mais com ele né Tipo Eu acho que o Mini Se não me engano Os Mini Cooper Também usa esse motor Inclusive o Mini Deve andar pra caramba aí Porque Se no 3008 Ele já anda Já tem um Desempenho aceitável Eu acho que no Mini Deve ser muito bacana Mas tá aí THP 1.6 165 cavalos Vou colocar pra vocês A ficha técnica Desse motor aí É Esse carro tem também A manta acústica Ali em cima né Pra poder Diminuir um pouco Do ruído Apesar que esse carro Faz um ruído Um pouco alto A gente testou ele Na rodovia aí E vocês viram Que ele faz um ruído Um pouco mais alto Do que os outros Mas é legal Pessoal Tá à vista Aqui o 3008 Então agora Vocês não podem mais Reclamar De falta de 3008 No canal Porque a gente já gravou Pra vocês dois Aqui ó Então tem dois gravados aí Espero que vocês Tenham gostado bastante Porque acho que agora A gente não pega mais 3008 né Provavelmente agora A gente vai partir Pra uns próximos carros aí Pra poder mostrar pra vocês Então espero que vocês Tenham gostado A gente mostrou O máximo possível Do carro aí Se vocês gostaram Já deixa o like no vídeo Porque isso ajuda bastante O canal a crescer E se inscreve aí Porque vai ter bastante Conteúdo de outros carros Também Que a gente vai trazer Que a gente vai trazer aqui No canal Então vai ter muito carro legal Que a gente vai trazer aqui Inclusive pessoal Inclusive Deixa eu só Fechar o capô aqui Que eu vou conversar Uma coisa com vocês Sério 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 Só um minuto Pronto Pessoal A gente está com Com uma coisa aí Com um projeto aí Um projeto bem bacana Que vocês vão curtir bastante Como eu falei em outros vídeos né Eu não vou falar pra vocês Agora Porque eu quero deixar Pra quando estiver faltando Uns três dias Pra poder iniciar A gente dar a notícia Pra vocês Pra não ficar aquela coisa Tipo cansativa De nunca chegar Então está faltando aí Por volta de uns Quase Um pouco mais de três meses né Pra poder A gente fazer isso Tomara que vai dar tudo certo A gente está Eu acredito que vai dar tudo certo Se Deus quiser Vai dar tudo certo aí Pra gente poder fazer Então vai ser bem legal Se você quiser acompanhar Prometo pra vocês Que vocês não vão Se arrepender Desse conteúdo Que a gente vai fazer Sobre isso aí Vai ser uma coisa Muito legal Vai ser uma coisa Que tem pouco no YouTube Sobre isso Nessa forma Que a gente grava Tem pouco Então se você quiser acompanhar Já se inscreve aí Porque vai ter muita coisa legal Nesse período agora Nesses três meses né Vai ter bastante outros carros Que a gente vai trazer aí Inclusive A gente vai trazer Carros mais básicos também Então vai ter Carros mais populares né Que o pessoal está cobrando aí Carros do grupo CS Do grupo FS Tal F Então vai ter esses carros também Mas quando chegar nessa data A gente vai trazer pra vocês Esse conteúdo Que é uma coisa sensacional E vocês vão curtir Bastante aí pessoal Então Já se inscreve aí Pra vocês não perderem Então é isso Vamos finalizar o vídeo por aqui Valeu por acompanhar Então aguardo vocês agora Pro próximo vídeo do canal Que vai ser o vídeo Mostrando consumo Todos os tipos de condução Rodovia Urbano e tal Acelerando devagar Vai ter tudo Consumo misto Pra vocês Então no próximo vídeo Vai estar tudo lá Acompanha a gente lá Beleza? Pessoal valeu Até o próximo vídeo